Está reaberta a sessão. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Todos estão online e presentes no plenário. Anuncio. Sessão ordinária do dia 16 de novembro de 2021, em regime de urgência e discussão única. Projeto de Lei nº 38.26.21, de autoria dos deputados Max Lemos e André Ciliano, que acrescenta dispositivo ao artigo 14 da Lei nº 2.657, de 26 de dezembro de 1996, para instituir o regime especial de tributação para e-comércio no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, de transportes, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de Ciência e Tecnologia, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer, pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Boa tarde, senhor presidente, deputado Jair Bittencourt, senhoras e senhores deputados e deputados. O parecer é pela constitucionalidade, presidente. Voto divergente, senhor presidente. Voto divergente, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei 3826 de 21, de autoria do deputado Márcio Lemos, que acrescenta dispositivo ao artigo 14 da lei 265796, que é a lei do ICMS, para instituir o regime especial de tributação para o e-comércio no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Márcio Pacheco, pode lembrar, o meu parecer, senhor presidente, é pela prejudicabilidade. O projeto de lei em análise pretende criar regime diferenciado de tributação para o e-comércio, em que, pese a iniciativa, está em vigor a lei 8795, de 2020, que altera a lei 265796, para disciplinar a sujeição passiva nas hipóteses de operação com bens e mercadorias digitais e não digitais e de prestações de serviços de comunicação realizados por pessoa jurídica, detentora do site ou de plataforma eletrônica e da outras providências. E que, até a data de hoje, não foi regulamentada, mas a lei está em pé. Foi aprovada aqui em 2020. Quando, do envio da mensagem à época, o Poder Executivo usou a seguinte justificativa. A presente medida tem como objetivo adequar a legislação tributária estadual ao disposto no convênio ICMS 106 de 17, que disciplina os procedimentos de cobrança de ICMS incidentes nas operações com bens e mercadorias digitais comercializadas por meio de transferência eletrônica de dados, bem como as práticas atuais de comércio eletrônico de intermediação de pagamento. Busca-se ainda um melhor acompanhamento pelo fisco em relação às tais operações, inclusive quando realizadas por microempreendedores individuais. Tal medida é imperiosa na atual economia, crescentemente digital, caracterizada pelo vertiginoso aumento das transições realizadas por meio de sites e plataformas eletrônicas. Portanto, senhor presidente, o projeto de lei 3826 de 2021 encontra-se prejudicado. Ademais, ao propor alíquota de 29% para operação de importação na prestação de serviço que se inicie no exterior, ou alíquota de 24% para operação e prestação de serviço que tem o sede ou logística no Estado do Rio de Janeiro, como pretende o projeto de lei em análise, acarretará o aumento ou a redução de alíquotas já praticadas. Assim posto, esse é o parecer, senhor presidente. Pela hora, deputado Márcio Pacheco. Eu queria, aproveitando o parecer do deputado Luiz Paulo, solicitar a vossa excelência, então, que, não em prejudicando o voto do deputado Luiz Paulo, remetesse o projeto à CCJ para nova análise e, dessa forma, o colegiado pudesse dirimir qualquer dúvida e, nesse sentido, acolher o voto de vigente do deputado Luiz Paulo, mas, na reunião da CCJ, se a vossa excelência assim permitir. A presidência acolhe o pedido de vossa excelência e remete o processo à CCJ. Nada obstacular, senhor presidente. Senhor presidente, eu só queria fazer um registro. Nossa querida amiga, deputada federal Laura Carneiro, secretária do município de Assistência Social, uma das maiores parlamentares desse país, muito honra a sua presença nessa casa, deputada Laura Carneiro, filha de um ícone. Não precisa dizer mais nada. Mas a deputada Laura Carneiro, sempre muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Perdão, presidente, era só para fazer o registro. Muito bem feito o registro, deputado Márcio Pacheco. Seja muito bem-vinda, deputada Laura Carneiro. Estamos só aguardando o nosso governador em exercício, o deputado André Siliano, chegar para fazermos a solenidade aqui da entrega do cheque dos recursos à assistência social do município do Rio de Janeiro. anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 5105 de 21, de autoria da deputada Renata Souza, que institui o observatório Mãe Beata de Emanjá, sobre o racismo religioso no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da Outros Providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, de defesa dos direitos humanos e cidadania, de ciência e tecnologia, segurança pública e assuntos de polícia, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. para emitir e parecer pela CCJ... Presidente, eu queria fazer uma questão de ordem, é possível? Sobre o projeto. Pois não, deputada. Pois não, deputada. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de conversar com a deputada Renata Souza, e que ia até aproveitar a presença do deputado Atila Nunes, aqui em plenário. Nós estamos realizando a CPI da intolerância religiosa. E nós, na pauta de hoje, inclusive, estamos pedindo uma extensão do prazo, única e exclusivamente, para concluir o relatório. Nós já temos um relatório preliminar, que já foi apresentado pelo deputado Atila Nunes, e entregue aos senhores deputados. E nesse relatório, há uma consideração, uma sugestão da criação de um observatório, que é um observatório para conhecer, catalogar e monitorar os casos de racismo religioso. Então, o projeto de hoje, ele é, na verdade, não estou dizendo que ele é um desdobramento do relatório, mas o projeto de hoje figura no relatório que será, em breve, apreciado na comissão e apreciado no plenário. Eu ponderei aqui com a deputada Renata Souza, se nós poderíamos aguardar para que todos os componentes da Comissão de Constituição e Justiça, perdão, da Comissão da CPI de intolerância religiosa, apresentassem esse projeto. De toda sorte, ela diz que é uma demanda nacional, vindo do partido, do pessoal, mas eu queria deixar registrado aqui que já é parte das considerações da CPI da intolerância religiosa a realização, a implantação desse observatório. Obrigada, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Bom, levando em consideração as ponderações feitas aqui pela deputada Marta Rocha, é muito importante dizer que a deputada Marta Rocha, à frente da presidência, da CPI contra a intolerância religiosa, tem feito um papel fundamental e importante, e a gente reconhece esse papel. No entanto, gostaria de ressaltar que esse projeto de lei que institui o observatório Mambiata de Emanjá é um projeto de lei trazido pela Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte, uma irmandade nacional composta pelas mulheres de Axé. Então, há uma reivindicação nacional por um projeto como esse. Na última semana, essas mulheres de Axé estiveram no Rio de Janeiro lançando a campanha contra a pobreza menstrual, e dentre todas as iniciativas reivindicadas pelas mulheres de Axé do Brasil, está o observatório, inclusive, que fosse dado o nome de Mãe Beata de Emanjá, que hoje é uma ancestral, e está, enfim, levando em consideração toda a possibilidade dessas mulheres de Axé terem voz aqui no Parlamento. Então, nesse sentido, só ressaltar para a deputada Marta Rocha que essa é uma demanda que a gente acolheu, somos... A minha atuação no Parlamento nunca foi a partir das minhas ideias brilhantes, tem algumas, mas sempre foi muito demandada pelos movimentos sociais. E, nesse sentido, nós fomos convocadas a fazer essa ação. Então, não vejo problema nenhum de a gente dar coautoria a todos aqueles e aquelas que estão hoje imbricados na CPI, mas que a gente possa fazer o processo correr normalmente aqui dentro da casa. Muito obrigada. Prefeito Regis, deputada. Permitir parecer, deputado Márcio Pacheco. Deputado Átila Nunes. Aparecer pela constitucionalidade, presidente. Favorável. Deputado, pelo combate às discriminações, preconceitos de raça, deputado Carlos Mink. Presidente Democrático Jair de Tancur, que bom vê-lo aí. Obrigado, doutor. Presidente, o parecer da Comissão contra a Intolerância Religiosa e o Racismo ao PL 5105 da combativa deputada Renata Souza é completamente favorável e mais. É necessário. É necessário. Inclusive, na Comissão Permanente de Combate à Intolerância e ao Racismo, nós acolhemos sempre dezenas de denúncias e temos sempre a preocupação de sistematizá-las. Aprovamos um projeto de lei do qual a própria deputada Renata Ascoza é coautora, junto com a deputada Marta Rocha, a deputada Dani Monteiro, a deputada Mônica Francisco, que obriga, que obriga, ou melhor, que determina que o Instituto de Segurança Pública, o ISP, sistematize essas informações de tal modo que a gente possa saber quem são os autores das agressões, em que regiões, em que locais, em que horários, para isso tudo municiar políticas públicas. Portanto, esse observatório do racismo religioso, ainda mais, como afirma a autora no artigo 2º, com promoção do diálogo, integração entre vários órgãos públicos, incluindo, claro, universidade, poder legislativo, e, claro, o povo dos terreiros, é completamente pertinente, necessário. E tem razão a deputada Marta Rocha quando diz que o relatório da CPI presidida pela deputada Marta Rocha, cujo relator é o também bravo, libertário, companheiro Átila Nunes, prevê isso, mas não há problema nenhum. Houve essa demanda, a deputada Renata Souza adiantou isso e ofereceu coautoria a todos da CPI, com certeza vamos querer ser coautores, sim, desse projeto, e eu vejo que uma coisa complementa a outra, não atropela de forma alguma, até porque, como bem explicou a Renata Souza, é anterior e tem uma demanda específica. Então, parecer é favorável com louvor ao projeto da deputada Renata Souza, do observatório, muito bom. Obrigado, deputado Carlos Mink, para emitir parecer, para você, pela ordem, deputado Átila Nunes. Só um minutinho, deputado Adânio. Presidente, eu apresentei uma emenda, eu não gosto de apresentar emenda justamente na hora da votação dos projetos, porque, não é que seja indelicado, mas o autor tem a expectativa de ser votado, mas eu, particularmente, eu não utilizo mais a expressão intolerância, não utilizo, porque a expressão intolerância, ela é cínica, ela é hipócrita, o que nós temos hoje, verdadeiramente, no Brasil, é preconceito religioso, aí você pode chamar de racismo religioso, racismo estrutural, o resto não importa, mas nós temos é o preconceito religioso. A tolerância, ela soa como uma condescendência, uma generosidade com o ser humano, não, você é lá do norte fluminense, hoje aí, mas, mas eu te tolero, te tolero, eu sou um carioca aqui da Gema, mas você até que é um bom rapaz, apesar de ser do norte fluminense, não é assim que, essa é o tolerante, então, a única coisa que eu corrigi, bobagem, é onde está a palavra intolerância, eu estou substituindo tudo que eu posso por preconceito, só que eu participo, sou relator, da comissão de tolerância religiosa, que por mim, hoje, eu substituiria pela comissão de combate ao preconceito religioso, o correto seria isso, como a comissão permanente aqui da casa tem a palavra intolerância, aliás, o nome da comissão é tão grande que eu não vou seguir nos meus 50 anos de plenário memorizá-la, você consegue? Eu duvido, nem o Marquinhos, que é o 71º deputado, sabe de qual, duvido agora você falar o nome da comissão, não sabe, é gigantesco o nome, então, senhor presidente, são só essas emendas, agora, se a deputada, Renata Sousa, falar, não, retira, eu retiro agora, tem 10 emendas, depois vão trabalhar, eu retiraria, se for por ela, eu faço qualquer coisa, está certo, está bom? Pois não, deputado, eu ouvi atentamente o meu nobre colega, primeira vez, senhor presidente, que eu vejo o deputado Malafaia, elegantérrimo, sem gravata, primeiramente, mas eu quero dizer que existe conceito e preconceito, eu milito nessa área da religiosidade, por ser um evangélico, a gente está sempre em igreja, eu não tenho visto, sinceramente, nenhum caso sobre preconceito, agora, conceituar aquilo que nós temos direito de conceituar, nós estamos numa democracia, nós não temos o direito de prejudicar, de perseguir, de maltratar, nenhuma pessoa que tenha qualquer outra religião, mas nós, na democracia, podemos opinar, e graças a Deus, por isso aqui, nós temos liberdade de dizer com todo o respeito, às vezes, falta, sim, o respeito, a educação, e a pessoa vai, faz, denigre outra de graça, mas, eu só quero dizer que o meu colega falou que ele vê muito preconceito, tem ainda algum preconceito, mas não é só na religiosidade, em toda a área que a gente milita, a sociedade, ela tem muitos preconceitos, então, eu só quero aqui, como diria, entre aspas, defender o meu pirão, que eu não vejo isso no meio que eu circule, se eu ver, serei contra, agora, eu acho que projetos dessa monta mereciam uma audiência pública, o projeto recebeu emenda e vai ser retirada, só dez emendas, por muito menos, alguns projetos que eu fiz, isso aí mexe com tudo, tudo quanto é religiosidade, religiões e conceitos, então, merece, a autora, a meu ver, poderia propiciar uma audiência pública com lideranças evangélicas de todos os segmentos, como se faz para outras, outras proposições que a gente, aqui na Assembleia, traz para ser transformado em lei. Está certo. Obrigado, presidente. Um abraço. Um abraço. Para emitir parecer pela defesa dos direitos humanos, presidente Dani Monteiro. Obrigado, senhor deputado, presidente Jair Bittencourt, sempre bom vê-lo presidindo e sempre bom ver a rotatividade, na presidência da Ordem do Dia, mas inclusive com a rotatividade regional do nosso Estado, muito bom ver a forma de falar do Norte, Noroeste, Fluminense, dando o tom aqui dos processos. Mas, dito isso, referente ao parecer do projeto de lei 5105 da deputada Renata Souza, o projeto é bastante meritório, ele merece prosperar na sua tramitação, inclusive ser aprovado. Nesse primeiro momento, a gente, infelizmente, ele sairá de pauta por conta das emendas colocadas, mas acredito que ao retornar, retorna com uma redação onde incorpore as emendas de melhoramento e acredito, tentando aqui contribuir um pouco com o debate que foi feito entre os pareceres e os pela Ordem, eu acredito que a matéria não precisa de audiência pública, pois justamente parte dos debates que aqui foram feitos que há uma CPI com o tema da intolerância religiosa na casa, presidida pela deputada Marta Rocha, da qual a deputada Tia Ju é vice-presidenta e o deputado Atila Nunes é o relator, uma CPI que conta com a adesão de diversos parlamentares aqui de partidos diferentes, de ideologias diferentes, de pés e axés diferentes também e como disse a deputada Marta Rocha, presidente da CPI, esse é um dos desnobramentos da CPI de intolerância religiosa, então acredito que o tema foi bastante trabalhado aqui e sendo uma das recomendações não carece de uma nova audiência pública sobre o tema, acredito que a deputada Renata Souza inclusive trouxe a possibilidade dos membros da CPI serem autores da proposição, eu inclusive sou membro, já solicito aqui a coautoria também, já seria, se fosse o projeto da CPI certamente serei desse e o parecer ao projeto é favorável, mãe Beata de Iemanjá foi uma grande alorixá, uma grande ativista e uma grande mulher de axé mais do que meritório que o observatório venha atrelado ao nome dessa que foi tão importante para o nosso social, seja o material ou seja para a nossa espiritualidade ser favorável no mérito. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Ciências e Tecnologia, deputado Valdeck Carneiro. Deputado Rubens Bom Tempo. Ah, deputado Valdeck, desculpa, está aqui o deputado. Deputado Jair Bittencourt, estamos dando parecer no projeto 5.105. Exatamente. de 2021, de autoria deputada Renata Souza. Eu quero apenas registrar que a Assembleia Legislativa vem atuando de forma muito intensa, como Vossa Excelência sabe, em torno dessa pauta do enfrentamento, eu não gosto da expressão intolerância, porque acho que ela é insuficiente para configurar as práticas violentas, odiosas, desrespeitosas, decorrentes da tentativa de não reconhecer, de vilipendiar as religiões de modo geral, mas notadamente nós temos percebido de matriz africana. A Assembleia tem atuado, por exemplo, com a sua comissão permanente, nós temos uma comissão permanente de combate às discriminações, presidida pelo deputado Carlos Mink, que tem uma atuação muito significativa em torno dessa pauta há muitos anos. a CPI, que está terminando os seus trabalhos, a deputada Marta Rocha a presídio, a Atila Nunes a relator, hoje mesmo ofereci várias sugestões como contribuições ao nosso relatório final, a Atila já tinha feito uma boa, uma primeira e boa sistematização, nós temos uma frente parlamentar em defesa dos povos tradicionais de matriz africana, desde a legislatura passada a Assembleia atuou fortemente na campanha Liberte Nosso Sagrado para conseguir arrancar do Museu da Polícia Civil as peças religiosas sagradas que estavam apreendidas ali sem tratamento museológico, sem tratamento documental, sem exposição ao público e agora essa proposta que a deputada Renata faz sobre o observatório é que o nome da Mãe Beata salve, salve, abenço a Mãe Beata, por isso, meus respeitos, a proposta do deputado Renata que se insere nesse esforço coletivo da Assembleia dos últimos anos para enfrentar o desrespeito e o racismo religioso e o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia favorável à proposta. Obrigado, deputado Valdeck. Vamos suspender os trabalhos, estamos recebendo no plenário nosso presidente da casa e governador em exercício André Siciliano, da nossa deputada federal Laura Carneiro e a secretária municipal de assistência social do município do Rio de Janeiro. Está suspendo os trabalhos? Está suspendo... O Átila... O Átila... Presidente, eu vou... Eu vou passar a palavra à vossa excelência. Já suspendi, porque o Átila já começou aqui, porque eu citei nosso presidente e governador em exercício, então o Átila já está perturbando. Então, com a palavra nosso governador em exercício, presidente André Siciliano. Boa tarde a todas e todos. Primeiro dizer da saudade. Tenho estado diariamente aqui, na semana passada não consegui vir quarta e quinta, mas estava lá no oitavo andar. Então, nós estamos recebendo hoje a nossa Laura Carneiro, nossa comandante lá da secretaria municipal de assistência. E eu queria convidar todas as deputadas e deputadas para que nós pudéssemos fazer aqui embaixo uma entrega simbólica daquele cheque que o plenário autorizou da doação do fundo para o município. Agradecer ao presidente Jair, nosso presidente, e vamos fazer um ato aqui embaixo. todos estão convidados, todas e todos. Beijos. E também, para as deputadas. Para as deputadas. 30 dezencias euro. Até a próxima. Eu quero... Eu quero... E aí 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 Mais uma vez, boa tarde a todas e todos. A sessão está interrompida, mas eu queria deixar um recado a todas e todos. Na próxima semana, possivelmente terça e quarta, estaremos votando os vetos. Vamos fazer uma reunião colégio de líderes na terça, para que a gente possa enfrentar os vetos. Ok? E aí 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 Deputada, 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 A presente proposta, E aí 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 pela constitucionalidade de educação favorável com emendas de assuntos da criança e do adolescente e do idoso favorável. Relatores, deputados Max Lemos, Flávio Serafini e Rosane Félix. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 12 emendas e retorna às comissões. Em discussão única, projeto de resolução 6.771 de 21, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto. Concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao senhor Ricardo Barbosa de Barros, céu da drogaria do povo. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relatou o deputado Márcio Canelo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam. Como estão? Aprovado. Vai à promulgação. Registrada a abstenção do Partido Novo. Projeto de resolução 717.21, de autoria do deputado André Siciliano, que concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao general do Exército, Fernando José Santana Soares e Silva, comandante do Oeste. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relatou o deputado Sérgio Fernandes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam. Como estão? Aprovado. Vai à promulgação. Abstenção do PSOL, senhor presidente. Abstenção do PSOL, do Partido Novo, do deputado Valdeck. Deputada Marta Rocha. Projeto de resolução 743. Abstenção também, presidente. Abstenção do deputado Carlos Mink. Resolução do projeto... Projeto de resolução 743, de autoria do deputado Dionísio Lins. Concedo título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro ao senhor Sidney Lolasco Rezende, jornalista da CNN Brasil. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relatou o deputado Márcio Canelo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam. Como estão? Vai à promulgação. Com abstenção do novo. Indicação legislativa 242, de 2020, do deputado Jair Bittencourt. Solicito o envio de mensagem ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, doutor Wilson Witz, no caso, agora o deputado, governador Cláudio Castro. Dispondo sobre a bolsa de estudo aos universitários de graduação no curso de medicina, no Estado do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de indicação legislativa favorável. Relatou o deputado Filipe Obel. Em discussão. Presidente. Eu não sei se eu protocolei a emenda para corrigir. Se for as minhas, é porque o governador Wilson Witzel, ele foi para impeachment. Mas o senhor teve a habilidade de ler Cláudio Castro, mas está escrito ao contrário. Então, é só para mudar o nome. Então, pede aí para a redação mudar que eu retiro a emenda. Sem problema nenhum. Está bom, deputado. Obrigado. Essa, não havendo quem queira discutir, é só um esclarecimento para todos. Como tem emenda de mais deputados, não tem problema. Isso aí dá uma coisa que cabe discussão. Inclusive, eu queria alertar isso à casa, e sei que tem muitos deputados sensíveis a essa questão. A gente acaba sendo demandado por diversas pessoas que passam nos vestibulares de medicina. E a média do valor dos cursos de medicina é em torno de 8 mil reais. E, infelizmente, muitas famílias que têm os seus filhos e membros aprovados num concurso vestibular para medicina, têm um sofrimento enorme e acabam não podendo pagar o curso. Então, essa indicação é para que se coloque um debate no governo do Estado, na Assembleia Legislativa, para que a gente possa, mesmo que esses alunos depois venham a pagar, prestar serviço, possa dar oportunidade dos alunos aprovados em universidades particulares, que não tenham renda suficiente para pagar um curso, que muitas vezes passa de 10 mil reais, que eles possam ter oportunidade de estudar. E eu tenho certeza que há muitas formas e meios do Estado receber de volta esse dinheiro investido, porque são inúmeros os estudantes de medicina que têm que parar o curso e não têm um apoio, pessoas simples, com renda baixa, para poder concluir os seus estudos. Então, é nesse sentido a proposição do projeto. O projeto, então, recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Indicação Legislativa 391 de 21, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita a excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro a implantação do programa Bairro Seguro, no 1º, 2º, 3º e 4º distritos do município de Duque de Caxias. Aparecer da comissão de indicação legislativa é favorável. Relator, deputado, subtenente Bernardo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, o projeto vai à publicação. Indicação Legislativa 393 de 21, de autoria do deputado Giovanni Ratinho. Solicita ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro a implantação do programa Bairro Seguro, nos bairros Éden, Engenheiro Belfort, Tomazinho e São Mateus, no município de São João do Meriti. Aparecer da comissão de indicações legislativas é favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. O projeto vai à publicação. Requerimento número 229 de 21, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que requer a sessão do plenário situado no edifício Lúcio Costa, para realização de sessão solene e entrega da medalha Tiradentes, a doutora Nízia Trindade Lima. Aparecer da mesa diretora é favorável. Relator, deputado, doutor Deodaldo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Abstenção do Partido Novo. Requerimento 234 de 21, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, número 382 de 21, que requer a prorrogação do funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as causas e consequências dos casos de intolerância religiosa no Estado do Rio de Janeiro. Prazo final, dia 14, de 11, de 2021. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, anuncie, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3166, de 17, de autoria do deputado Milton Rangel, que autoriza o governo do Estado do Rio de Janeiro a adotar medidas compensatórias para os municípios que promovam e invistam na coleta seletiva e na reciclagem dos resíduos urbanos. Prendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, da Defesa do Meio Ambiente, Saneamento Ambiental, de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, apesar de meritório, carece, tem dificuldade de avançar. Há uma lei que é a 9427 de 2021, portanto o projeto está prejudicado pela lei 9427 de 2021, Sr. Presidente. Anuncio. Projeto de Lei nº 3.5.19 de 2021, de autoria do deputado Brazão, que autoriza o Poder Executivo a conceder a isenção fiscal a instituições privadas de ensino médio e superior que forneçam bolsa de estudos a atletas em situação de hipossuficiência. dependendo de pareceres da comissões, Constituição e Justiça, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Educação, Ciência, Tecnologia, Desporte e Lazer e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, eu queria solicitar a V. Exª que envie a CCJ a uma discussão sobre a anexação de um PL em andamento e na CCJ poderíamos dirimir essa questão. Deferido o pedido de V. Exª. Sr. Presidente, eu acho justa a sua decisão até porque eu teria um voto divergente pela inconstitucionalidade da matéria. Projeto de lei em discussão única. Indicação Legislativa 480, de 21, de autoria do deputado Adriana Baltazar, que solicita ao Excelentíssimo Sr. Cláudio Bonfim de Castro e Silva, governador do Estado de Janeiro, o envio de mensagem disposto sobre a extinção na cobrança de taxa de prevenção e extinção de incêndio ante a sua inconstitucionalidade, pendendo de parecer da Comissão de Indicação Legislativa. Deputado Presidente Eurico Júnior. Deputado Bruno Dauari. Deputado Subtenente Bernardo. Permitir parecer, deputado, pela Comissão de Indicação Legislativa. Bernardo. Indicação Legislativa nº 480. Acompanhe o CCJ. Não, parecer do senhor é favorável ou contrário? Isso não tem CCJ, deputado. Favorável. Com parecer emitido, é em discussão. Para discutir, presidente. Só um minutinho, deputado. Para discutir, então, pera um pouquinho, deputado Gasumim. Deputada autora do projeto, deputada Altriana Baltazar. Presidente, na verdade, eu propus essa indicação legislativa porque, embora a taxa de incêndio esteja prevista no Código Tributário Estadual, reiteradas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, vem entendendo pela inconstitucionalidade dessa cobrança. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é impróprio que, com o pretexto de prevenir eventual sinistro relativo a incêndio, o Estado crie tributo sob o rótulo de taxa, uma vez que, ausente exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestado a contribuintes ou postos à disposição. Há, de mais, já afirmado também o entendimento de que, para garantia da ordem pública e para preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de forma que, tratando-se, abre aspas, de atividades específicas do Corpo de Bombeiros Militar, o combate à incêndio e a realização de salvamentos e resgates não podem ser custeadas pela cobrança de taxas. de taxas. Então, fica evidente aqui a inconstitucionalidade e, por isso, a minha propositura dessa indicação. Obrigada, presidente. Deputado Paulo, escrito o deputado Carlos Mink para discutir e depois a vossa excelência. Deputado Carlos Mink. Presidente Jair Bitancur, sustentável. Essa indicação legislativa da deputada Adriana Baltazar, ela tem fundamento. A deputada acabou de fazer referência a algumas decisões do Supremo. Mas é bom que se diga que essa taxa, alguém poderia ir para a justiça e pedir que ela fosse considerada inconstitucional. Qualquer cidadão, qualquer deputado poderia fazer isso. Eu entendo as ponderações da deputada Adriana Baltazar, mas eu não concordo, porque eu vejo que a defesa civil, ela tem muitas atribuições, além de simplesmente ser acionada para pagar um incêndio. Eu fui secretário do ambiente, um tempo, e nós trabalhamos juntos com a defesa civil, por exemplo, a questão de prevenção de inundações, aquelas sirenes, serviços de sirenes que foram feitos, até a compra de um sistema de radar para detecção, com mais antecedência, de mudanças de clima que pudessem causar deslizamentos, inundações, tragédias. Então, eu me lembro que uma parte desse investimento foi feita com recursos do FECAM, um fundo que eu próprio criei na Constituição Estadual, da qual eu fui relator, e uma parte foi bancada com recursos exatamente desse fundo, desse fundo de prevenção de incêndio, que acaba tendo uma visão mais ampla, acaba sendo uma prevenção geral da defesa civil. Então, eu acho temerário a extinção desse fundo. E, se for tão flagrantemente inconstitucional, qualquer um pode ir para a Justiça e pedir a sua inconstitucionalidade. Eu entendo os argumentos, não são sem fundamento, da deputada Adriana Baltazar, mas eu quero aqui encaminhar uma posição contrária a essa extinção, inclusive em prestígio de uma instituição tão importante, que é os irmãos Brombeiros, e é a defesa civil. Esse é o meu posicionamento. Para discutir, o deputado Luiz Paulo. Obrigado. 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 A presente indicação legislativa, ela é oportuna, oportuna. A deputada tem razão em apresentá-la, visto que a taxa de incêndio está instituída pelo Decreto-Lei nº 5, de 75, que foi o decreto-lei que aconteceu logo após a fusão, e depois foi regulamentada por decreto específico do então governador Chagas Freitas, quando a deputada sequer ainda estava no curso primário. Precisa ver como é que é antigo isso. 75, para o tempo atual, são 46 anos. Bom, existem duas ações julgadas, como bem ela o disse, aqui no Supremo Tribunal Federal, de duas unidades federativas, que diz respeito, um, à taxa de incêndio, e outra taxa de incêndio junto com outras taxas. E nas duas oportunidades, por medida liminar, tomada de forma, ainda sem o aval do órgão pleno, isto é, de forma monocrática, entendeu a ministra que a taxa, ela pode ser criada para dar uma função de uma contraprestação de serviço específica, que não é o caso do combate a um incêndio, que estaria dentro do campo dos serviços públicos em geral. Então, teria que ser estes serviços prestados e remunerados por conta dos impostos, isto é, da fonte Tesouro 00. Essas duas liminares existem, mas ainda não foram julgadas pelo órgão completo, pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Concomitantemente a isso, tenho eu também uma ação direta de inconstitucionalidade no TJ, que ainda não foi julgada. O que não pode é, nos tempos atuais, a gente está definindo recursos em cima de legislação antiga e com hipótese já de duas decisões de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Ora, a deputada solicita que o governador revogue esses dispositivos legais e, evidentemente, repasse os recursos que seriam perdidos pelo Corpo de Bombeiros do montante daqueles recursos que o Estado dispõe, que é da fonte 00 Tesouro, que é a fonte que deriva dos impostos. Então, eu quis aqui discutir a matéria, porque, volto a dizer, não é justo também que a população fluminense, principalmente a de menor renda, não importa se é 50, se é 100 reais, porque é função, essa taxa do tamanho do imóvel, mas isso faz falta ao bolso da população menos favorecida. E queria dizer que a Petrobras não está recolhendo taxa de incêndio, porque tem uma ação judicial. Então, veja só, os oprimidos, os pobres, pagam, as grandes empresas recorrem à justiça. Então, é hora da gente dirimir essa inconstitucionalidade, ou por decisão do governador, ou por decisão dos tribunais. Ainda mais nesse momento, que possivelmente, na semana que vem, estaremos já votando na comissão de orçamento, as emendas para o orçamento de 2022. E lá consta a taxa de incêndio. E, a posteriori, possivelmente, na primeira semana de dezembro, estaremos votando o orçamento aqui em plenário e a revisão do PPA. Então, acho que o tema é importante ter se trazido à pauta, e a discussão é pertinente. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à publicação. Nada mais a ver... Abstenção, abstenção. Abstenção do deputado Carlos Mink. Nada mais a ver a tratar, na ordem do dia, passe seu expediente final. Primeiro orador escrito é o nome do deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental. Marquinhos me corrigiu aqui que é Luiz Paulo Correia da Rocha. Perfeitamente. Isso mesmo. Obrigado. 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 Senhora Presidente, queria aproveitar que estou usando aqui a palavra no expediente final em nome da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, fazer um comunicado de prorrogação de apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentária, exercício de 2022 e ao projeto de lei ao plano plurianual para o período de 2020-2023. dispõe o presidente Marcelo Canela, Márcio Canela, informo aos senhores deputados, membros do Poder Legislativo, que as emendas a serem apresentadas ao projeto de lei número 49-51-21 do Poder Executivo, que estima a receita e fixa despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2022 e ao projeto de lei 49-52 de 2021 do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual 2020-2023, instituído pela lei 8.730, de 24 de janeiro de 2020, poderão ser entregues até às 17 horas do dia 17 de novembro de 2021. Então, foi prorrogado até às 17 horas de amanhã, 17 de novembro de 2021. Sala das Comissões, 16 de novembro de 2021, deputado Márcio Canela, presidente. Então, lida a comunicação, senhora presidente. E agora, num breve tempo que ainda me resta feita a comunicação, queria dizer, senhora presidente, que há que se ter ainda algum tipo de cautela na manutenção do uso das máscaras, principalmente em ambiente fechado, porque a pandemia não acabou, senhora presidente. Continua um anúncio ainda, de forma bem reduzida, de mortes de pessoas acometidas por pandemia, inclusive aqui na cidade do Rio de Janeiro, principalmente pessoas de mais idade. Então, queria, volto a dizer, foi votado aqui, foi liberado o uso de máscaras em logradouro público, mas não em ambiente interno. E, volte e meia, tenho verificado que começa a haver um relaxamento. E esse relaxamento não é bom, visto que diversos países europeus está havendo reincidência da Covid-19. claro, com menor índice de morte, mas, muitas vezes, hospitalizando e até mesmo em relações mais idosas, matando. Principalmente aqueles ainda não vacinados, porque não completamos ainda o ciclo de vacinação. então, queria chamar atenção, porque hoje, 16 de novembro, estamos aproximadamente há 40 dias do Natal. Depois, uma semana depois, virada do ano, senhora presidente, e depois, carnaval. todos esses três eventos, principalmente o carnaval, geram grandes aglomerações. E, muitas vezes, as aglomerações se dão a céu aberto, em logradouro público, ou em ambiente fechado. Então, volto a dizer, há necessidade ainda de cuidados. E quem está dizendo isso, senhora presidente? Não sou eu, eu estou apenas repetindo o que diz a ciência e os infectologistas. Muito obrigado, senhora presidente. Deputado Luiz Paulo, próximo orador escrito é o novo deputado Lílmar Coelho. Não se encontrando presente e não havendo mais oradores escritos, a presidência declara encerrado os trabalhos dessa sessão. O deputado Ratinho queria fazer alguma questão de ordem. Eu chamo os trabalhos à ordem. Antes de encerrar a sessão, aqui é a questão de ordem do deputado Ratinho. Geovane Ratinho. Obrigado, presidente. É o meu motivo dessa questão de ordem, a nível de esclarecimento para as pessoas, tendo em vista que a alérgia é televisionada, eu recebo todos os dias diversos e-mails reclamando do estado da linha vermelha. Eu que sou morador da Baixada Fluminense, presidente, uso todos os dias ao descer para a alérgia, ao voltar para a minha residência, que inclusive já perdi dois pneus cortados na altura ali de Duque de Caxias, a São João de Meriti, que precisa de ser feito recapiamento e também reparar a iluminação pública, porque a Baixada Fluminense é sempre tido como seu patinho feio. E eu fiz aqui hoje um ofício encaminhando para o prefeito Eduardo Paz, que é a Prefeitura do Rio que administra a linha vermelha, pedindo para reparar a iluminação pública da linha vermelha e também o recapiamento da mesma. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, deputado Giovanni Ratinho, de fato, a nossa querida Baixada Fluminense já passou da hora de ter um olhar mais acentuado. Também faço uso, não tanto quanto Vossa Excelência da linha vermelha, e a gente vê que realmente está precisando muito de uma atenção. Nada mais havendo a tratar no expediente final, a presidência declara encerrada a presente sessão. para o vermelha, para o